Bom dia, gente do céu, olha a cor da minha mão, olha aqui, o carro cheio de lixo, pneu antigo do carro da Luana que nem existe mais, eu chegando aqui no Reblingo eu vou encontrar com a Cirila pra gente tomar um café, colocar sofocas em dias, daqui a pouco eu vou buscar o Pedro, quem trabalha aqui do ladinho, pra gente ir lá na academia fazer a matrícula, mete o dedo no joinha, vocês que gostam de passear com a gente, o que eu consegui mostrar, o que der pra mostrar, eu vou mostrando aí, tá? Só não esquece de clicar no joinha que é pra eu ver que vocês gostaram, que vocês gostam de estar aqui comigo, tá bom? Partiu. Deixa eu dar uma lavada na minha mão aqui, né? Primeiro, porque, pelo amor de dadá. Sim. Aqui no banheiro. Olha que bonitinho. O que deu tecido? Olha, casaquinha 49, ó. Deixa eu ver aqui, por quanto que sai o conjunto, tô aqui na C&A, tá gente? Ó, só o casaquinho 49, e a calça, QD, 39. É, 90 francos. Eu compro o conjunto, mas o material é muito bom, viu gente? Coisa boa. Olha que camisetinha bonitinha. Deixa eu ver o material. É um tecidinho, 19,90. Eu achei que o preço da C&A aumentou tanto, gente. Olha, tem o mesmo conjunto em verde, ó. Eu até prefiro. Eu gosto do laranja, mas eu prefiro essa cor aqui, ó. Meu telefone tocando. Acho que é o Pedro. Espera aí. Mete o dedo no joinha. Hum, Cirila tá aqui e não quer aparecer, tá? Ela não quer. A minha amiga imaginária tá aqui, mas ela não quer aparecer. Nós estamos tomando um cafezinho, ó. Ah, e daqui a pouco, vamos lá na academia com o Pedro. Ó quem chegou aqui. Oi, gente. O pessoal falou que seu cabelo tá crescendo, tá ficando mais lindo ainda. Um pouquinho de arrumar, por causa que não tá limpo, né? Porque ele tava trabalhando, né? Nós vamos, a gente, o Pedro comeu. Nós vamos ali agora que ele tem um lugar aqui que vende suplementos, sabe? Pra quem malha. Aí ele quer dar uma olhadinha lá, porque é novo? É novo esse lugar? É novo aqui, sim. É novo. Aí a gente vai dar uma olhadinha. Cirila tá aqui. A amiga imaginária tá aqui. Gente, como num passe de mágica, eu e a Cirila estamos aqui no... Como é que é o nome disso aqui, Cirila? No Lipo. Olha aqui, gente, que bonitinho, pra colocar molhozinho na mesa. Um franco. Aí tem o branquinho, vocês sabem que todas as minhas louças são brancas, né? Olha que bonitinho. Pra colocar o molhinho, sabe? A mostarda, o ketchup. Maravilhoso. Ui, já tô indo, gente. Luana chegando lá em casa com a Amélia. Cirila foi embora. Já tá de tardinha, tá? Já são, acho que cinco horas da tarde já. Não consegui vlogar nada. Desculpa, gente. Eu acho que a gente tem que ter vida social, né? Mas... Pelo menos eu dou uma palinha aí pra vocês. Ó, deixa eu mostrar de uma vez o que que eu comprei. Comprei três desse aqui, ó. Um pra ketchup, um pra mostarda e um pra maionese. Pra quando fizer sanduíche. E consegui comprar os ganchinhos pra eu preparar as cortinas do apartamento do Pedro, que era o que tava faltando. As cortinas já estão em casa tem um mês. Agora eu vou levar o fone de ouvido que o Pedro esqueceu do meu carro. Primeiro a gente foi buscar o tênis que ele esqueceu na empresa. Aí deixei ele. Ele liga logo em seguida. Esqueci meu fone no seu carro. A cabeça cheia de coisas, né? Mete o dedo no joinha e segue o vlogzinho aí. Sei lá o que que vai dar aqui, tá, gente? Vamos vendo aí o que que acontece. Eu detesto pegar esses estacionamentos do cantinho assim, ó. É sempre ruim pra sair. Ainda mais que entrou um carro grande ali atrás de mim. Bom, que horas são? Um cinco e quarenta e três. Acho que o lixão já fechou. Eu acabei me atrasando. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, mãe de família. É pros fortes, viu? Eu, a intenção era passar no lixão, jogar o lixo fora até aqui do lado. Mas aí a Luana me ligou de última hora e eu acabei presa com o telefone dando uma socorrida. Ai. Meu Deus do céu. Peraí, gente. Minuta pra sair do estacionamento. O meu ticket do estacionamento tava meio que tipo inválido. Aí o rapaz da academia veio e abriu pra mim. Já sei o que eu vou fazer. Lá em casa tem pulseirinha dessa academia aí. Que o Pedro e a Luana malham aí. Aí eu vou andar com a pulseirinha daquela no carro. Porque o ticket mesmo do pessoal que vai comprar na loja já é a terceira vez que isso acontece comigo. Aí sempre eu sou socorrida por algum frequentante da academia que vem com a pulseira e o trem abre na hora. Ai, gente. Eu entro aí no lixo e fico doidinha. Porque... Agora, né? É época de mudança. Jardinagem e tal. Mas não. Eu vou focar no meu tapete. Primeira coisa que eu vou comprar. Meu tapete. Porque ele não vai ser barato não, viu? É caro. Agora eu vou passar lá no Pedro. Vou deixar o... Vou deixar o... Como é que fala? O fone de ouvido que ele esqueceu no carro. E aí eu vou pra casa. Não consegui jogar o lixo porque já fechou o... O lixão, o reciclado. Deixa aí. Amanhã eu jogo fora. Por isso que eu não gosto de ficar planejando muito nada. Porque sempre que eu planejo alguma coisa... Eu planejei minha segunda-feira. Achei que eu tava com tudo sob controle. Planejei a segunda-feira aí, ó. Saiu tudo do controle. Ainda bem que pelo menos eu consegui visitar minha amiga, tomar um café, bater um papo, colocar as fofocas em dia. Meu filho foi encontrar comigo. Acabei comprando a bolsa de academia que ele tava precisando já há um tempo. Que ele carrega uma mudança inteira nas costas pra ir pra academia. Ele não tem necessidade disso. Ah, eu vou mostrar pra vocês depois uma coisa que eu comprei. Que eu não tô achando na DM. O meu zinco com vitamina C. Já três vezes que eu vou procurar e não acho. Eu já mostrei pra vocês no canal aqui qual que eu tomo, né? Que é bom pra pele também. Aí ali na loja de produtos pra quem malha, tô vendo lá zinco e vitamina C. Eu falei, opa! Tudo bem. Paguei o dobro, mais que o dobro do preço. Que eu compro na DM eu pago quatro euros. Cinco. Cinco, quatro euros. E ali eu paguei quatorze francos. Mas não tem problema. Depois eu mostro pra vocês quando eu cheguei em casa. Enquanto isso, coloco o dedinho no joinha e vamos lá no Pedro. É, mas um dia... Hoje o dia não foi lindo, mas também não foi feito a vinte e cinco graus. Por isso que eu tô sentindo calor com essa jaqueta. Agora que eu parei pra prestar atenção na temperatura. Olha lá em cima do morro, gente. Que lindo. Ai, vai sair do foco. Lá em cima, ó. Olha lá em cima. Que legal. Qualquer hora dessa eu vou lá passear. O Pedro morava ali, ó. Mas agora ele mudou um pouco mais pra frente. Mas é pertinho daqui. Mas eu não tô indo na casa dele, não. Tô indo na academia. Entregar. Porque a academia é pertinho da casa dele. Entregar o fone de ouvido dele. Que ele fez o favor de esquecer no carro. Vivo esquecendo tudo. E ele é Luana. Tudo eles esquecem. Vou cantar aquela musiquinha pra eles assim, ó. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente. Vem aqui será... Uai, o que aconteceu? Ah, o Zoom. Que eu não voltei. Vem aqui será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa. Ver a Via Láctea. A estrada tão bonita. Tudo dele agora é pertinho. Mora do lado... Do ladinho do trabalho. Academia do ladinho do trabalho. É bom que eu vou olhar a academia, gente. Porque eu tinha entendido tudo errado. Eu tinha entendido que nós íamos pra academia ali. Onde eu e a Cirila tava agora. Que é uma academia... Num lugar que tem estacionamento. Sabe? Ah, não. Academia do lugar que eu não vou ter lugar pra estacionar meu carro. Que todo dia eu vou ter que ficar igual uma louca procurando estacionamento. Eu juro pra vocês que eu vou evitar essa fadiga. Mas tem... Tem outra filial dela. Lá perto da casa da Cirila. Que também não é longe daqui. Aí eu vou dar uma olhada lá. Se lá tem estacionamento. Em relação a preço é a mesma coisa. Ele falou que é basicamente o mesmo preço. E eu tô pensando aqui. Porque mês de maio eu vou passar praticamente... Maio e junho viajando. Eu tô pensando se eu me matriculo na academia agora. Se eu deixo pra depois voltar das viagens. Eu tenho meus aparelhinhos lá em casa. Eu posso dar minha malhadinha em casa. Eu já comecei. Eu nunca lembro de gravar. Porque se eu não focar... Mas eu qualquer hora dessa eu vou gravar pra vocês. Agora eu vou começar a malhar lá no terraço. Que é a temperatura, né? Agora ajuda. Vou malhar lá no terraço. Tem minha máquina. Que eu já vou colocá-la lá no terraço também. Minha plataforma vibratória. Maravilhosa. Vocês que gostam de passear, ó. Aqui é cidade, tá, gente? É centro da cidade. Que bonitinho o cachorrinho. Segunda-feira agitada. Deixa eu ver com ele aqui. Se ele já tá aqui. Nem trocou de roupa ainda? Oi? A hora que eu olhei eu falei. Não acredito que agora ele esqueceu o fone. Então tem estacionamento lá na frente. Se você quiser entrar... Só que você precisa entrar do outro lado, sabe? Por lá. Aham. Só que por baixo no túnel, sabe? Tem que passar debaixo do túnel e virar à direita. Aí você vai na direita. Escrito Parkplatz. Hum... Acho que eu sei onde que é. Mas eu trabalhava antes, antes, antes. Eu vou pra casa porque a Luana chegou lá com a Amélia. Tá bom? Beijo. Com Deus, meu bem. Vamos, gente. Vamos pra casa. Essa aqui é uma zona industrial. Tá vendo, ó? É tudo indústria. E a academia é bem aqui, no meio da indústria. Que aí o pessoal... Eu achei super inteligente. Porque o pessoal que trabalha vai ter que se deslocar, tal, pra academia. Não. Aqui eles já saem do trabalho e já pluft. Na academia. E já vão pra casa malhadinho, né? Toma banho de uma vez. Já toma banho na academia. Já chega em casa tomado banho. Só pra comer, assistir uma televisãozinha e dormir. E eu tô aqui. Com o carro cheio de lixo. Uma manhã cedo. Primeira coisa que eu vou fazer. Levantar. A minha casa hoje em dia, né? Ela dorme arrumada e amanhece arrumada. Ai, ai. Parece que eu tô vivendo um sonho. Mas... Amanhã eu jogo lixo fora. É até bom que... Agora eu vi que tem mais espaço ali. Que dá pra colocar um pouquinho a mais de lixo no carro. Coisa menor. Coisa grande não. Coisa grande ali já deu. Tem muito sombreiro estragado. Que o vento forte do verão estraga os sombreiros tudo, né? Mas também são sombreiros de anos. Também nada é pra sempre, né gente? Tudo sombreirinho baratinho de 10, 15 francos. Esse ano eu vou comprar sombreirinhos novos. Que é eles que dão a socorridinha. No alto do verão é eles que dão a socorrida. Eu vou passar por aqui. Porque aí... Eu acho que aqui é a paisagem mais bonita. Vocês que gostam de ver paisagem... Deixa eu só tentar melhorar a câmera. Vocês estão vendo a beirada branca do carro aí. Ou vocês veem a beirada branca do carro. Ou vocês veem um pedacinho da bolota preta ali do... Do negócio de colocar o telefone. Eu acho que a pelota é melhor. Meu carro tá precisando de manutenção. Eu acho que eu passei direto. Eu acho que eu tinha que ter entrado ali. Ou não. Agora eu fiquei... Boguei. Não sei. Eu não conheço muito bem essa área aqui não. Eu conheço que eu levo o Pedro pra dirigir, né? Pra treinar a direção. Pedro, Ana. Eu quero passar na ponte. O rio tá aqui, ó. Eu quero atravessar a ponte com vocês. Tô achando que eu passei no lugar errado. Mas que no final eu vou cair no lugar certo. Eu ia cair aqui, ó. Eu ia cair aqui. Eu tinha que ter entrado antes. É isso mesmo. Eu acho, né? Deixa eu ver. Oixi. Completamente perdida! Agora eu entrei no lugar certo. Ai, tudo florido, gente, ó Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Porque eu não enxergo direito Ai, eu não sei se vocês conseguem ver Que tá tudo florido Ai, tão lindo Eu amo Olha o reno Não vai dar nem tempo mais De passar no mecânico E perguntar se ele pode Trocar o óleo do meu carro pra mim amanhã Ai eu vou ter que chegar lá amanhã de supetão Tô vendo a hora que ele vai falar assim Ô dona, a senhora tem que marcar, viu? Porque toda vez eu acabo chegando lá de supetão E o bom é marcar o horário, né? E engraçado, por incrível que pareça Eu chego de supetão, mas toda vez eu consigo ser atendida Porque como é uma mecânica É da Ford E de uma cidadezinha pequenininha Então não é que ele tem muito trabalho, sabe? Porque a minha cidadezinha é pequenininha Ela tem menos de dois mil habitantes Esse lugarzinho aqui é muito gostoso A Cirila mora aqui Muito gostosinho Aqui é um lugar onde eu moraria, ó Quando eu tiver que vender a casa Eu viria tranquilamente morar Morar nesse lugarzinho aqui É do lado da casa do Pedro Cinco minutos eu tô na casa do Pedro Olha o muro, gente Presta atenção ali no muro aí, ó Todo amarelinho, olha Coisa mais linda E não foi plantada esses dias não, tá? Todo ano elas vêm sozinhas Parece que alguém fez o jardim, né? Não, nasce sozinha aí na rua Os passarinhos plantam Ai, ai Tão gostoso Pensa numa pessoa feliz Que volta a viver assim Parece que são duas cacaus Uma no inverno e uma no verão Primavera e verão Não que eu... Não é que eu fico de cama Nem nada disso, né, gente? Também não é pra tanto Mas é porque é vida Vida Eu tenho muita energia No inverno eu não consigo queimar toda a minha energia Ficar lavando, passando, cozinhando, arrumando Lavando, passando, cozinhando, arrumando Não basta pra queimar minha energia Eu tenho muita energia Agora é a casa Terraço Jardim Sabe? É mais coisa Aí faz uma caminhada E vai aqui, vai ali Busca isso Busca aquilo Faz... Esse ano eu quero trocar todo o meu... Mudar o visual do meu jardim Plantar plantas novas Algumas plantas Eu já vi que não resistiram ao inverno Apesar de serem plantas Para resistir ao inverno Não resistiram Acontece Pode acontecer E aí eu tenho que substituir, né? Inclusive eu tô atrasada Vou chegar lá Não vai ter mais nada Porque já perdi a hora de plantar As mudas novas Porque tá bem adiantada a primavera esse ano Abril Não dá nem pra acreditar que eu tô em abril, viu? Tá bem atípico Como quase todas as estações, né? Nos últimos anos Bem atípicas Como eu já expliquei pra vocês várias vezes Abril faz o que ele quer, né? Uma hora neva Uma hora vento Uma hora faz frio Uma hora faz calor Esse ano não nevou, não Em abril até agora não nevou, não Tudo bem O mês só começou Pode nevar ainda Pelo menos não aqui embaixo, tá, gente? Lá em cima, nas montanhas Com certeza Nevou Aqueles dias que a gente vê que aqui embaixo tá muito frio Geralmente é porque tá nevando lá em cima Nas montanhas Nos Alpes Mostrei pra vocês no último vlog As montanhas tudo branquinhas Por quê? Porque nevou lá em cima Tem nevado lá em cima A gente só percebe porque a temperatura cai bastante aqui embaixo Aí a gente sabe que tá nevando lá em cima Porque o vento sopra o frio de lá pra cá Estão lembrando de clicar no joinha? Vocês que gostam de passear comigo Eu tô mostrando a paisagem pra vocês Porque a minha cara todo mundo tá cansado de ver Ao vivo vocês ficam horas olhando pra minha cara Neném de vovó tá lá em casa Saudade dela Acho que já tem quase uma semana que eu não vejo ela Vamos passar por aqui Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa contemplar a natureza Ai, tudo ficando verde, gente Olha que coisa fofa As folhinhas tudo novinha Recém desabrochada Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tão lindo Pra gente se amar Já tem uns dias, gente Que esse carro tá me avisando Que é pra trocar o óleo do motor Eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu sou muito lerda Eu tô lembrando do trem hoje Amanhã eu já não lembro mais Preciso colocar um Um alarme no meu celular Ou então acionar o meu alarme master Meu marido Porque ele põe na agenda dele A agenda eletrônica E aí a agenda lembra ele E ele me lembra Levar o carro pra trocar o óleo do motor Porque tá escrito em português Mas é português de Portugal E aí aqui tá escrito assim Mudar o óleo do motor brevemente E eu acho que no português Lá do Portugal Brevemente Quer dizer o mais rápido possível Entende? Em breve pro brasileiro Não é tão assim Ó, o mais rápido possível Em breve eu vou pra Itália Em breve eu vou pro Brasil Em breve quer dizer que é algo Que não vai demorar muito Entende? Mas eu acho que no português de Portugal Esse brevemente Tem muitas portuguesas no canal, tá? Se eu tiver enganada Me corrijam aí, por favor Aqui tá escrito assim, ó Os alemães estão sempre fazendo uma cagada aqui, ó Eu não sei como é que eles não causaram um acidente aqui ainda Porque é bem numa curva, gente E ali é 60 por hora Aí os portugueses do canal Por favor, me corrijam É isso mesmo Mudar o óleo do motor brevemente Quer dizer que é pra eu mudar o óleo do motor O mais rápido possível? Brevemente Eu acredito que sim Tu sabes Eu não falo português de Portugal Eu acho lindo Hoje em dia eu gosto muito do sotaque português Mas as palavras são iguais Com significados muitas vezes diferentes A Suzy que gosta Mônica Freire, Anabella Anabella Santos Suzy Ai, meu Deus do céu As portuguesas do canal Temos muitas portuguesas no canal Além do... Limota Mônica Freire Paula Batista Alzira Pichotto Estou chegando em casa, gente Vocês conhecem isso aqui de cor e salteado, né? Tem gente que escreve assim Eu já consigo chegar na sua casa É... Onze anos de canal, né? Eu não tenho por que esconder onde eu moro Porque eu não devo nada, né? Então é bom ter poder... Viver tranquila, né? Sem medo de represá-lo Não devo nada Chega... Alguém perguntou se eu pintei meu cabelo de novo Não, gente Meu cabelo tá desbotou Eu lavei duas vezes depois que pintou Duas vezes Desbotou Eu tô praticamente com um louro médio Mas tá bom Eu já sabia que isso ia acontecer Não tá me incomodando, não? Se eu achar que eu quero algo diferente Eu jogo uma outra tinta por cima Com um pouco mais de pigmento mais avermelhado Não vermelho, tá? Eu digo pigmento avermelhado Tipo um marrom, caramelo, sabe? Eu gosto muito do cabelo cor caramelo Só que ele tem bastante pigmento vermelho, né? Depois quando quer fazer as mechas de novo É fogo Judi é muito do cabelo Mas eu não pretendo ficar a loura Antes do próximo inverno, não, tá? E graças a Deus ele tá bem longe Só em outubro Nós estamos em abril Meu ar-condicionado tá ligado aqui Por isso que eu tô vendo que tá gelando meus pés Olha que lindo Olha que lindo Isso aí tudo vai pras floriculturas, ó A plantação dessa... Eu esqueci o nome dessa florzinha aí Vai tudo pras floriculturas Olha, tudo florido, gente Que lindo E só começou, viu? O meu terraço tá todo florido Coisa mais linda As albrietas, infelizmente a floração dela já acaba Porque elas são as primeiras a florir Olha lá, a Luana já tá lá Mas são as primeiras a acabar a floração também E no verão elas secam Que todo mundo pensa que morreu Morreu não É porque no meu terraço é muito quente Eu não consigo mantê-las verde Mas quando esfria de novo Elas vem tudo de novo Olha quem tá aqui Senta no sofá Não, senta no outro Ela gosta desse sofá, gente Deixa a vovó tirar Tá quente, né amor? Tá quente? Fala, oi Oi Tudo bem? Tudo bem Saudade Saudade Fala Saudade 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 Vão no terraço? Vamos no terraço Pega sua bicicleta Pega sua bicicleta Ai, não Quer ir pra minha penteadeira Olha Agora o neném pode ficar aqui, ó Que não tem mais perigo Não tem mais nada É Vovó arrumou Vovó tirou as lixaradas tudo Ela Uau Cool Quer dizer que é Uau Que legal, tá, gente Cool Uau Cool É, esse é da vovó É, é da vovó Você quer que eu coloquei a câmera lá? Ela quer que eu coloquei a câmera no tripé, gente Que eu esqueci aqui ontem Peraí Fala Fala com as titi Fala, oi Oi Grava vídeo, blogueirinha Grava vídeo, blogueirinha Grava vídeo, blogueirinha Ó, mamãe Ó, mamãe também veio Você entendeu, né? Ó, mamãe também veio Ó, quer dizer Olha, ela também veio Ai, ai Eu vou tomar um café Olha que delícia Agora nós vamos viver Nossa piscina A vovó vai encher a piscina dela Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Eu paguei R$13,90, ó Zinco e vitamina C, tá? É o que eu também tomo Pra dar suporte aí Na pele, tá? O clareamento da pele O zinco é muito bom Tanto pra usar Pra ingerir Quanto pra usar na pele Eu já dei algumas dicas Em breve eu dou mais, tá? Eu não gosto de ficar fazendo muito vídeo de dica não Porque o canal enche de gente aí Depois eles ficam achando que o canal é de dica, tá bom? Mete o dedo no joinha e eu já volto Olha o trem Olha o trem Como que fala? Olha o trem, Ma Como é que fala? Ela falou outro dia assim Quando ela viu o trem Eu tava aqui Ela correu Ela falou Olha o trem Ma coês Olha o trem, ma coês Ela lá arrumando Tá vendo, gente? Ela me ajuda, ó Ela tá colocando as almofadas no lugar Porque eu tiro de noite, né? Porque aquele tecido lá não tem problema molhar, não Mas as almofadas se molhar dá ruim Mamãe? Mamãe? Oi Mamãe, mamãe Ó, gente Cada dia é mais florido, ó Pra quem não gosta de ao vivo Porque eu sempre mostro no ao vivo Essa época do ano eu sempre gravo ao vivo aqui fora Fala oi pro povo, Luana Oi Oi, gente Ó Isso aqui já tá até quase acabando a floração Não O que? Você que quer carregar a casa? Você quer que deixe aqui? Ó, as albrietas, ó Já tá acabando a floração também aqui, ó Só um Vamos tomar um café? É café Hã? Hã? Foi só Ficou Aí Eu achei um tapete lindo Só que aí eu tava com a cabeça confusa Porque a Luana esqueceu de trazer a chave dela Que ela Eles têm a chave daqui Tem, Luana tem Aí eu falei Ai, meu Deus Eu vou ter que ir embora Aí eu achei um tapete perfeito Próprio pra área externa Pra colocar aqui, ó Bem de frente pro sofá Que o marido pediu pra deixar, né Eu vou dar um Eu vou fazer um Se vira nos 30 aqui Vou dar um jeito de melhorar O visual do sofá Porque ele Ele desbotou, ó Com sol Porque ele não é sofá Pra terraço Acabei que eu não comprei A máquina Que a minha estragou Meu tico-tico Acho que chama tico-tico Pra serrar isso aqui Mas eu tenho uma outra ali, viu Que corta também Vamos lá dentro Eu vou fazer um café Você tá limpando pra vovó? Tá limpando, amor? Você arrasa Eita menina que é baiaveira Outro dia eu falei Que eu não tava gravando Porque eu saí do foco da câmera Alguém falou assim É, mas a gente queria ter visto Ó, ó Olha o trem Olha o trem Olha o trem Olha ela dando tchau, gente Pessoal do trem Tchau E dá pra ver, tá? Quem tá lá dentro do trem Vê ela dando tchauzinho daqui Quem é bonito Quando você passa lá no trem Você olha aqui pro alto aqui Dá pra ver o terraço Todo florido É bonito Aí o pessoal Eu sempre olho A maioria das pessoas Que tá dentro do trem Sempre olha Pra A gente ver as crianças Falando com a gente No terraço O que, meu bem? Aide Aide não É português Como é que fala? Não é Aide É vem Aide é a língua do pai dela Fala O que você quer? Você quer deitar aqui? Mas tá sujo O mamãe tem que aspirar Entra lá Fala com a mamãe assim, ó Vem pra cá Vem aqui Aqui é melhor Vem aqui Aqui, gente, ó Os aparelhos estão tudo aqui, ó Tá tudo aqui Nessa época do ano Nessa época do ano Dá pra malhar assim Ainda tem que trazer Tem os outros ainda Deixa eu fazer um café aqui Meteu o dedo no joinha Princesa Princesa Gente, ela cortou o cabelo dela De um jeito Que você não consegue ver Onde ela cortou Mas a gente vê O tanto que cortou, ó Que ficou ralinho Tá vendo, ó Ela tava com o cabelão cheião Ai, tá escuro, né? Cê tem aqui Já são Seis e trinta e quatro Vou fazer um cafezinho aqui Vou pegar uma Ainda bem que ela não deu foto Da Mercedes Porque ela tá no carro Pra jogar no lixo Porque tá estragada O ânculo roda Cê tava com saudade Da vovó? Tava com saudade Da vovó? O neném? A vovó tava com a saudade Do neném dela Diz a Luana que levou ela Porque a Luana não chegou antes, né? Eu tava na rua Ela tava esperando chegar Aí levou ela pro parquinho Pra brincar Diz que ela não queria ficar no parquinho não Vamos na vovó? Vamos na vovó? Porque eu acho que Desde quando elas mudaram Essa foi a semana Os últimos dias foram assim Mais dias que eu fiquei sem ver ela Que a gente ficou sem se ver Vamos preparar aquele cafezinho Eu vou entrar ao vivo com o povo Tomar café com o povo ao vivo Que eu amo Olha aí, gente Como é que clareou esse cabelo Ó Não clareou muito Mas ele tá com uma cor bonita, ó Ele tá Ele tá tipo que um cabelo, tá? Eu gosto Por que você tá apagando a luz? Não apaga não Eu vou parar com esse vlog Então por aqui, tá, gente? Porque Senão vai ficar longo demais Desculpa aí Se não tiver ficado longo Do jeito que vocês... É, os seus lacinhos Os lacinhos dela Tá tudo aqui, ó Que eu tirei pra separar Porque tem uns aqui Que é de bebezinha Ela não é mais um bebezinho Ela é uma mocinha Agora É mocinha Isso aí é balinha Você quer balinha? O que é que caiu aí Que eu vi caindo alguma coisa? Eu escutei Ah, colher Eu vou parar com esse vlog então, gente Porque agora O que eu vou fazer? Eu vou curtir minha neta Né? Curtir minha netinha Ficar com ela um pouquinho Vou entrar ao vivo Vou ter papo ao vivo Com o povo O povo do ao vivo Gosta muito de ver ela Por incrível que pareça Eu tenho dois públicos E um canal só Tem a galera que ama um ao vivo E tem uma outra galera Que não gosta de ao vivo Só gosta de vídeo gravado, tá? Mas o pessoal do ao vivo Também assiste os gravados Muito obrigada, tá, gente? Não esqueçam de colocar o dedinho No joinha E o que eu pretendia fazer hoje Eu não consegui fazer nem a metade Do que eu pretendia Mas não tem problema não Fica pra amanhã Fica pra depois Porque Deus criou o mundo em sete dias A gente não tem que fazer tudo num dia só Né? Às vezes a gente planeja Algumas coisas Pra fazer Em determinado dia E não dá certo E tá tudo certo também Porque Deus sabe de todas as coisas Né? Um beijo Mete o dedo no joinha E a gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau, amor Tá? Tchau Fala tchau Tchau Beijo Manda beijo Ah Fala joinha Joinha Faz assim pra eles, ó Olha aqui pra vovó Faz assim, ó Olha aqui Faz assim pra eles, ó Joinha 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 Tchau Fui Tchau 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 Tchau